Games em mídia física e consoles é na Games Hunter E skins iradas para o seu console é na Popiart Skins Links e cupons de desconto na descrição E aí galera do canal do Estão do Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo Seguinte, essa semana eu postei aqui no canal um vídeo de primeiras impressões Do que eu tinha achado do Resident Evil 2 Remake Porque naquele vídeo eu já tinha zerado a campanha principal do Leon A primeira campanha dele, que eu zerei na dificuldade intenso, a mais difícil do jogo E lá eu comentei que assim que eu zerasse as outras campanhas, fizesse os modos extras e tal Aí eu traria uma review completa, que é essa aqui Minha análise por completo, minha opinião sincera sobre o Resident Evil 2 como um todo né cara Sobre o produto inteiro Então eu vou tentar não me repetir muito do que eu falei naquele vídeo Para não ficar muito maçante Vou tentar trazer informações novas, opiniões novas que eu obtive ao jogar o resto do game Enfim, se não assistiu aquele vídeo então, assiste lá para você ficar mais atualizado para esse aqui Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo Então vamos recapitular rapidamente o que eu falei naquele vídeo Bom, eu tinha falado que eu zerei a campanha do Leon no intenso O jogo tem 3 dificuldades né, a fácil, a padrão E a intenso que é a única que não permite que você salve à vontade E não tem auto-series, só pode salvar com o Zeke Rebels né, as tintas da máquina de escrever Que o jogo realmente te dá pouquíssimas nessa dificuldade Você tem que realmente ficar se reinventando, traçando estratégias, bolando planos Para conseguir zerar o game nessa dificuldade Até porque os zumbis demoram demais, para morrer você tem pouquíssima munição Tem mais monstros difíceis em lugares que antes não tinha na dificuldade padrão É uma experiência definitivamente tensa cara Não é à toa que eu não sou tão masoquista assim E aí zerei as outras campanhas do jogo na dificuldade normal Até para eu saber como ela se comporta né, como é o normal do jogo E devo admitir que a dificuldade padrão não é fácil né Ela tem suas dificuldades principalmente em chefões e tal Ou com o Mr. X lá te seguindo Mas no geral, depois de você jogar na intenso Você já está muito calejado para jogar na normal Então eu recomendo cara, joga a primeira vez na intenso Sem você saber de nada do que tem no jogo né Sem você saber como traçar suas estratégias e tal Que você vai se ferrar bastante Mas depois quando você for para as outras campanhas Jogando no normal por exemplo Você vai estar muito calejado e vai conseguir passar de boa Mas deu para perceber que sim, às vezes tem suas aleatoriedades Mesmo na normal, às vezes tem zumbi que leva dois cartuchos para morrer Achei legal que não tem um padrão no jogo Você não sabe com quantos tiros um zumbi morre Você nunca vai saber isso É meio que aleatório Às vezes você dá um tiro e a cabeça explode Às vezes você dá 18 tiros e o filho da mãe não morreu E isso funciona muito bem em qualquer dificuldade Porque aí você sempre vai estar se perguntando Eu devo matar esses zumbis que estão aqui ou não? E traçar suas estratégias Vou desviar deles, vou usar uma faca neles O que eu vou fazer? Vou acumular e jogar uma granada? Ou por exemplo Será que este zumbi aqui precisa ser morto? Ele vai me atrapalhar se eu for voltar para esse corredor ou não? Então independente de você jogar na intenso ou na normal Você vai estar pensando isso direto O que muda mesmo é que na intenso ainda assim Acontece mais dos zumbis morrerem mais devagar E tem às vezes mais monstros em lugar que antes até não tinha, entendeu? Por exemplo, no lugar que antes tinha um leaker na normal Pode ter dois na intenso O que lasca porque você tem um terço das balas que você tem na normal, tá ligado? Tipo, dá de intenso Mas o bom aqui na normal, cara, isso salva muito É que você pode salvar o jogo à vontade Ele tem autosaves em ponto-chave da história Então isso te ajuda a se acalmar um pouquinho Eu havia comentado também sobre os gráficos do jogo Que estão maravilhosos Isso eu não tenho mais o que dizer Os gráficos são lindos Eu joguei aqui na versão de PC Na RTX 2080 Ti Tudo em 4K Ultra 60 FPS Que é de longe a versão mais bonita lançada do jogo até então E a atenção a detalhes minuciosos Seja nas texturas dos personagens No modelo das armas Nos zumbis No dano que eles levam Que tem muito tipo de dano diferente Na cabeça, no corpo Rasgar no meio, tirar abraço e tal O jogo também tem muita atenção nos cenários Você consegue entender histórias que aconteceram por ali Só de olhar pro cenário, cara Tudo é minuciosamente detalhado Desde o sangue que vai estar espalhado em certos cantos e locais Desde as mesas, escrivaninhas, escritórios Que tem um monte de detalhinho Que você entende o que aconteceu ali Ou quem tava ali O jogo de sombras, como eu disse, também é espetacular Isso só se intensifica em todas as partes do jogo Mas ó, você considera spoiler ou não Que eu vou falar Não é spoiler de história nem nada Que tem gente que considera spoiler qualquer coisa Ah, se eu falo que arma que tem no jogo Já é spoiler Então se você não considera que eu comentar Que áreas e armas tem no jogo Então fica de boa Não precisa pular essa parte Mas por exemplo O jogo tem um total de 4 áreas Que você pode visitar Que são diferentes E todas tem suas próprias áreas secretas Seus puzzles e tudo mais Você vai ficar correndo bastante por cada uma delas Mas é inegável, cara Que a mais tensa de todas é a delegacia Até mesmo na minha quarta zerada Que eu já tava totalmente calejado com o jogo Já sabia onde tinha os perigos Já sabia de tudo Sempre que eu voltava na delegacia Era onde me dava calafrio O jogo conseguiu me deixar com medo Depois de 30 horas jogando ele Ainda com medo da delegacia Quando eu ia pras outras áreas, cara Eu não ficava com medo Parece que era um alívio Era como se eu entrasse numa sala segura Só porque a delegacia continuava me deixando nervoso Claro que principalmente na primeira vez Você vai ficar com medo das outras áreas, sim Mas a delegacia tem um efeito especial de te assustar Que é absurdo, cara É foda Os caras trabalharam muito bem nela nesse quesito Principalmente com o Mr. X te seguindo nela a todo momento E principalmente no ato final do jogo No último cenário Você vai ficar um pouco mais de boa Porque ele não tem cara de terror tenso Tem cara mais de clímax De explosão, de coisa acontecendo, de ação Fica mais Resident Evil 4 do que um 2, tá ligado? Então a parte que menos dá medo Só que é mais difícil É a final Mas independente disso, todos os cenários são muito detalhados E cada um com seu próprio estilo E nunca enjoa visitar cada um deles Bom, eu joguei com a Claire, né? Que eu não havia jogado antes E percebi, eu achei Que um pouquinho é mais fácil Quando você joga com a Claire Porque ela tem armas diferentes Da do Leon E pra mim Tem até armas que são melhores Facilitam mais a sua vida Que a do Leon Vamos lá Em spoiler de arma Nossa, puta spoiler, né? Você tem a pistola do Leon padrão A 12 A Magnum E pro fim do jogo A Flança Chamas Que serve principalmente Contra um tipo específico de inimigo Já a Claire Ela tem um revólver Que mais pra frente Você faz um upgrade nele Que ele também encaixa a bala de Magnum nele Então é um revólver E uma Magnum Uma pistola com mira laser No estilo do Resident Evil 4 Um lança granadas Que tem dois tipos de granadas Uma flamejante E uma que dá veneno no inimigo Que deixa ele todo atordoado E é impressionante Como essa arma é efetiva Contra leakers Facilita totalmente A luta de leakers Usar ela A submetralhadora, né? Essa MG Aquela metralhadorinha pequena Que dá uma saraivada absurda E é útil pra caramba Principalmente contra chefão E por último Eu não lembro o nome da arma agora Mas é uma arma de choque Que quando você atira ela no inimigo E fica segurando os gatilhos do controle Ela vai carregando o choque E de repente solta um raio Queimando o inimigo inteiro É sensacional essa arma Tudo isso fora a granada As flashbangs As faquinhas E por aí vai Pros dois personagens Então pra mim As armas da Claire Facilitam muito mais o jogador Porque são armas que você pode usar A mais longa distância E com mais balas, né? Mano, é muito mais fácil Você acertar pontos-chave De um chefão com uma SMG Do que com uma 12 do Leon Por exemplo Porque você não precisa exatamente Chegar perto, entendeu? O lance a granada da Claire Cara, facilita o job Que você tem com o Leon De ficar jogando uma granada mesmo Que você pega E enquanto da Claire Você tem várias balas De uma arma Que você pode se posicionar longe E queimar todo mundo Então eu achei que com a Claire O jogo ficou bem mais fácil Por causa das armas, tá? Os inimigos são posicionados Em outros lugares e tal Às vezes tem mais inimigos Mais difíceis aparecendo Do que na do Leon Porém Por você ter armas melhores Ele equilibra E no fim das contas Chefões e coisas assim São mais fáceis com a Claire Ah, Cidão Mas como fica a campanha dos dois? Onde que elas têm diferença? Então Você passa pelos mesmos lugares Com cada personagem Só passa em lugares diferentes mesmo No meio da campanha Onde cada um toma uma rota diferente Mas ainda dentro da delegacia E algumas cutscenes mudam Já que o Leon encontra Com a mulher misteriosa Que nem sabe quem é E a Claire se encontra Com a Sherry A menininha Então por causa desses personagens Você tem diálogos E motivações diferentes E um momento específico Diferente da campanha Com cada um deles Então tem um momento Na campanha do Leon Que você vai assumir O controle da mulher E tem um momento Na campanha da Claire Que você vai assumir O controle da Sherry Que são momentos curtinhos Mas bem interessantes Então no geral Mesmo muda uma parte Do meio do jogo Uma parte que você joga Com outros personagens Algumas cutscenes E alguns posicionamentos De inimigos Fora as armas Mas os puzzles Os quebra-cabeças São os mesmos E a ordem dos acontecimentos Também Mas aí quando você Zera a campanha De cada um desses personagens Você libera A jornada 2 Que era antigamente Conhecido como A jornada B Que é meio que tipo assim Você joga com o Leon E aí libera a campanha B da Claire Que é pra você ver O que ela tava fazendo Enquanto você tava jogando Com o Leon E vice-versa Quando você zera A campanha da Claire Libera a campanha B do Leon Essas campanhas Cara elas mudam mesmo No começo Elas tem um início Diferente da campanha principal Mas do meio pra frente São literalmente idênticas E tem um final estendido Um final verdadeiro Além de que as duas campanhas Mudam o posicionamento Dos inimigos E dos itens E cada uma tem uma arma nova Pra cada personagem O Leon tem uma pistola Que ele segura De um jeito meio gangster Tá ligado Pra atirar E a Claire Tem um revólver Que ela atira No estilo do Dead Eye Do Red Dead Tá ligado Você pode descer a bala Nos inimigos Com o revólver De forma super rápida Só que Tem um reloading Muito demorado Porque ela tem que tirar as balas E colocar uma por uma E propositalmente O jogo te influencia A usar mais essas armas novas Do que as pistolas normais Porque ele te dá mais balas dela A única forma de fazer munição Pra pistola normal A padrão Da campanha normal É juntando as pólvoras lá Sabe? Você junta uma pólvora com a outra Faz bala de 9mm E eu devo admitir Que a segunda jornada Embora mais curta Seja mais difícil Que a jornada principal Cara Sim É mais tenso Eu encontrei dificuldades Mesmo na dificuldade padrão Na dificuldade normal Eu imagino jogar essas campanhas No intenso Deve ser realmente Muito intenso Bem mais Do que quando userei Com o Leon a primeira vez Muda que agora eu sei As coisas Os lugares e tal Mas a dificuldade mesmo É bem maçante Quando você zera uma campanha Você ganha um ranking De acordo com a velocidade Que você zerou ela Então A campanha principal do jogo Pra você tirar um ranking S Você precisa zerar Em 3 horas e meia E a campanha secundária A jornada 2 Você tem que fazer em 3 horas Pra ganhar um ranking S Diferente dos jogos antigos Aqui O jogo não leva em consideração Quantas vezes você salva Quantos itens você usou É só pelo tempo mesmo Eu vi muita gente falando Que antigamente Se você usava spray Você perdia ponto Se você salvava demais Você perdia ponto Aqui não Zerou dentro do tempo adequado Você ganha uma nota Eu ganhei uma nota B Com o Leon jogando a primeira vez No intenso Que eu fiz em 7 horas e meia Por aí E aí Nas campanhas da Claire Que eu joguei as duas em seguida As duas vezes Eu não tirei um S Por 20 minutos Nas duas vezes Eu fiquei muito puto E aí finalmente Na segunda campanha do Leon Na jornada 2 Eu consegui por 5 minutos Fazer o ranking S Fiquei muito feliz E estou muito orgulhosinho Ah Cidão Mas como assim Você falou que tem 30 horas Se juntar essas horas aí Não dá nem 15 horas direito 20 Então É que você jogando As campanhas Ele acaba contando apenas O tempo que você jogou mesmo Você deu um save E aí Tá jogando direto Sem parar Aí ele conta o tempo Se você dá um loading Ele reseta esse tempo Para onde você salvou Mas a Steam por exemplo Conta o quanto tempo Eu joguei né cara Realmente Independente de loading De save Ele conta o tempo todo Que eu joguei o jogo Eu estava com o jogo aberto Então De tantos reloadings Que eu dei tudo mais Bateu as 30 e poucas horas De gameplay Mas No caso do jogo Ele registra só Do seu save em diante Não os loadings Que você deu E aí quando você zera Uma campanha da jornada 2 Você libera o modo do rank O modo do quarto sobrevivente Que você pode jogar Com o rank Da o agente da umbrela E mano É um modo mais foda-se mesmo É mais para você Ter várias armas Atirar em vários zumbis E conseguir fazer a festa Tirar a tensão O medo do jogo Para você poder Sair fazendo a festa E isso é muito divertido E a missão Desse modo do rank É você passar por todos os cenários Até conseguir sair da delegacia Lá na entrada dela E ao longo do caminho Tem zumbi Monstro Bicho Mr. X Tem tudo que você imagina Mas tipo 5, 6 vezes mais Do que antes Então é uma loucura cara E por isso que o jogo Te dá um monte de bala também E aí você pode escolher De ficar zoando Atirando todo mundo Ou passar na correria Para fazer o melhor tempo E ganhar o melhor ranking Mas é um modo muito bom Para você poder dar uma relaxada Podemos assim dizer O único modo que eu não liberei ainda É o modo do tofu Que muita gente comenta Que se eu não me engano Você joga com o tofu Muito louco E dando facada em todo mundo Que é extremamente difícil Ah e quando você zera uma vez O jogo no rank S Você ganha uma pistola infinita Para usar na campanha O que é muito útil Agora que você já zerou Para caramba Conseguiu o rank S Tudo Vamos jogar mais para se divertir mesmo E não ficar no cagaço absoluto E é isso cara Me diverti para caramba Com o jogo Toda a ambientação É sensacional O jogo consegue deixar Esse clima de terror O jogo inteiro Principalmente Com inimigos mais fortes Com o Mr. X Te seguindo Que é pavoroso Ele é de longe O que consegue te deixar Mais nervoso do jogo Porque as vezes ele está no meio do seu caminho Você precisa ir em algum lugar Ele está lá só Andando ali Até te achar A música que toca Desse filho da mãe É muito tensa E falando em música Na versão The Lush do jogo Que é a versão que eu recebi aqui Você tem a opção De substituir os áudios do jogo Do remake Pelos áudios clássicos Lá do Resident Evil 2 Então o menu Que no remake é assim Fica assim E a música Que muitas vezes é ausente No Resident Evil 2 remake E eu acho isso bom Porque te dá uma sensação De perigo De estar sozinho Na versão das músicas antigas Ela fica por exemplo Assim É um adicional de nostalgia Muito grande Para quem jogou o primeiro jogo E até traz uma experiência diferente Porque alguns locais Tem umas músicas muito tensas Então antes Quando você ficava Um pouco mais de boa no silêncio Você fica mais tenso Por causa dessas músicas Mas por exemplo No caso do Mr. X A música antiga nem se compara Com o quanto a música nova Te deixa tenso Ela deixa muito tenso Eu zerei a primeira campanha do Leon E as duas da Claire Com as músicas normais do jogo E aí a última do Leon Que eu tirei é essa Eu falei Não vamos ver com os sons antigos Coloquei E devo admitir Que os sons de menus São muito mais daora Que os antigos Pelo menos isso E que sim Dá um alívio absurdo Quando você chega na sala Segura e toca aquela musiquinha Enfim No geral Minha experiência com o jogo Foi super positiva Eu acho que o único ponto negativo Que eu consigo ver É que as vezes Não tem muita novidade mesmo Você jogando outras campanhas Tipo Você vai passar pelas mesmas partes E isso pode acabar dando uma enjoada Eu inclusive vi muita gente comentando Gente das antigas Que jogou o primeiro jogo Que lá No primeiro jogo clássico Eram mais diferenciadas Do que no remake O remake realmente ficou Muito igual a algumas partes A própria segunda jornada mesmo Cara Que só o começo é diferente E aí o resto é tudo igual Isso decepcionou um pouco Podia ter mais diferenças Como o começo tem E é muito bem vindo Mas sério Acho que esse é o único ponto negativo Que eu vi nesse jogo O resto ele é muito divertido Viciante É um survival horror Que te dá medo Que te deixa com calafrio É feito com carinho absoluto Em todos os detalhes Tanto nos cenários Quanto nos gráficos Principalmente na parte sonora Recomendadíssimo Que você jogue com um headset Surround Né? 7.1 E por aí vai O jogo tem puzzles inteligentes É divertido de você ir buscar itens É recompensador Quando você se arrisca E a sensação de matar inimigos Matar chefões É insanamente prazerosa A atuação dos personagens Tá muito boa Né? Dos dubladores Dos personagens Todo mundo tá muito plausível Não é aquela coisa Dos primeiros Resident Evil Que era mó cringe Embora a história seja simples Alguns layers Que foram adicionados Algumas camadas De relação entre os personagens De diálogos adicionais Realmente fazem ela ficar Muito mais cabível Muito mais cinematográfica E você se identificar mais Com os personagens Enfim Jogue Resident Evil 2 remake Independente se você é um fã Das antigas Se você é um cara Que jogou só do 4 pra frente Como eu Ou se você nunca Joga Resident Evil Dê chance pra esse jogo Que ele vai te pressionar Vai te assustar Mas principalmente Vai te divertir E com 35 horas Quase de gameplay Ainda tem coisa pra fazer Tem que jogar o modo do rank Ainda Tem que jogar Liberar o modo do tofu E tentar mais um rank E tentar mais um rank S Pelo menos Então com certeza Você vai ter aí De umas 40 a 50 horas De jogo Fácil Se você jogar no intenso Principalmente O ano começou com Chave de ouro Com um jogo maravilhoso Eu tô ansioso pra ver O que vem em seguida O que a Capcom nos reserva Agora com Devil May Cry 5 Um possível Resident Evil 3 remake A caminho E é claro Acredito que esse jogo Vai ganhar várias premiações No fim do ano Lá no The Game Awards Merece pra caramba Que saça A ser até indicada A Game of the Year Enfim mano Espero que tenham gostado do vídeo Comente aí O que você acha do jogo Se você já tá jogando Se você pretende jogar Inscreva-se no canal Caso não for inscrito Deixa o like E ativa o sininho Pra não perder mais nenhum vídeo Enfim Muito obrigado Grande abraço E aqui Todos vão no game